Não vai mudar esse cachoeiro, tem que dar mais ideia de pra mim, por favor Esquivam similaridades quando passamos de uma produção Desculpou que não é um poder, mas tinha um prazer, nos deu a decisão Eu me lembro da prova de Jó, em todo o chino, pena e nem dó Quem olhava para aquele fato, dizia é o pecado, que eu não cumpro Mas o detalhe é que o próprio Deus, certificou a sua identidade O inimigo então resolveu, promovendo o teste de fidelidade E esse fato explica muitas coisas, que acontece meu irmão contigo Sai daqui das opções da vida, Deus não roubou, nem respondeu o fim Quem disse que eu crente, não pode passar a luta, não pode passar problema Não pode ficar doente, está equivocado, isso está errado Vai frente do que eu, foi o pai do que você Era jovem, é filho, se ele veio perder, que ele deixou bem claro Que Deus seja louvado Que Deus seja louvado Que Deus seja louvado Louvado na perda, louvado na prova Louvado no palácio, louvado na prova Foi ele que virou o cativeiro Foi ele que virou o cativeiro e deu o corpo Todo outro ator Que Deus seja louvado Louvado na paz, louvado na guerra Louvado no céu, louvado na terra Ele te ergue com o motor e levantado o pó Se eu vai virar seu cativeiro, como Deus Só, como um perdoão Como um perdoão Se ele não fizer igual Ele fará melhor Ele fará melhor Ele fará melhor Deus vai virar seu cativeiro, como um perdoão E como um perdoão Como um perdoão Se ele não fizer igual Ele fará melhor Ele fará melhor Ele fará melhor Quantos creio esta noite Como um perdoão Aleluia Mas o detalhe é que o próprio Deus Certificou a sua integridade E o inimigo então resolveu Promover teste de fidelidade E o fato explica muitas coisas O que acontece meu irmão contigo Sai daqui das aflições da vida Deus não roubou Nem recuo o teu filho E agora é ele Quem vive violente Não pode matar poluta Não pode matar problema Não pode ficar doente Está equivocado Está pegando ferrado Mas ele escolheu Muito mais do que você Era só ele é filho Ele veio perder Quem me deixou bem claro Que Deus seja louvado Levanta a sua mão pra parar Que Deus seja louvado Louvado na minha sombra Louvado na prova 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 Foi ele que virou O cativeiro E Deus encontrou tudo Um pra só Que Deus seja louvado Louvado na paz Louvado na guerra Louvado no céu Louvado na terra Ele se ergue no futuro E levanta a mão Deus vai vir até o cativeiro Levanta a sua mão Porque Deus vai vir até o cativeiro Que Deus vai vir até o cativeiro O que Deus tinha Lumenta a sua mão pra parar Ele fará melhor Ele fará melhor Ele vai vir até o cativeiro Como vê com nós E como vê com nós Como vê com nós E ele não fez lho igual Ele fará melhor Ele fará melhor Ele fará melhor Ele vai vir até o cativeiro Como vê com nós E você se adore Adore agora, adore Se ele não fizer igual, ele fará melhor, ele fará melhor, ele fará melhor Ele vai virar seu cacheteiro como o Pesco Jó, e como o Pesco Jó, e como o Pesco Jó Se ele não fizer igual, ele fará melhor, ele fará melhor